O que é isso? Liga a terra aí, é isso que já deu, né? Tá de 5, o que foi isso, velho? Rapaziadinha, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo Real Store. Real Store é um site de aposta de jackpot e também coinflip e eu vou tá mostrando um pouco do site pra vocês. Mas antes, rapaziada, lembrando que vocês podem ganhar 0.60 aqui no site, é só vir aqui na aba partner. Aqui nessa janelinha você usa o cupom PRATAS pra tá ganhando 0.60 aí no site. Rapaziada, o jackpot aqui, como vocês sabem, funciona a base de porcentagem. Quanto mais item e maior o preço que você apostar, você vai ter mais chances. Beleza, a minha chance caiu pra 48% porque o cara apostou uma faca, mas beleza, vamos ver se a gente vai ganhar, mano. Se cair na fotinha, é nóis, é nóis, deu nóis, deu o cara, mano, o cara ganhou. Então é isso, rapaziada, lembrando que você entrando pelo link da descrição e usando o código você ganha 0.60 de graça, mano. É isso, tamo junto e agora bora pro vídeo, mano. Quer muito vir pra nós, velho. Você não tá ligado à vontade que ela tá de vir pra nós. Você não imagina a vontade que ela tá... Caralho, velho! Aí, porra! Eu tô falando pra você, é a Factory New. Então vai, então vai. Respeita quem tem o plano. Se você não tem o plano, irmão, posso fazer nada. Mas quem fica milionário de AWPzinha Feige, quer saber como? Asta pra cima, porra! Se liga, pujão! Moleque, ninguém liga pro seu carro, filha da puta. Cara, eu também não ligo pra você, por exemplo, tá ligado? Eu não ligo pra você, por exemplo. Você acha que ninguém liga pro meu carro? Eu ligo pro meu carro, entendeu? Então eu acho que já tem uma pessoa que liga pro meu carro. Então, mano, eu já acho que você já tá errado aí. E toma de banque, aqui nós é banque mesmo. E outra coisa, eu vou passar de poste na frente da sua casa, entendeu? E aí a sua irmã vai olhar pro meu carro, entendeu? A sua namorada vai olhar pro meu carro e fala Nossa, olha o carrão, caramba, tá ligado? E você vai ficar se mordendo, mano. Vai ficar se mordendo. Porque além de eu passar com o meu carro na frente da sua casa, eu vou tá bonito na fita, né? Eu vou passar... Eu não vou passar tipo assim, ó. Eu vou passar aqui, ó. E a sua mulher vai olhar pro meu carro. E aí você vai ficar puro. Não, mano, compra um também, mano. Esses Nutella tem mais é que mandar um canal. Trabalha, vai correr atrás, mano. Vamos lá, eu vou matar tudo. Troca com nós, troca com tudo no meio, caralho. Não tá nem aí, velho. Nossa, eu falo pra você, velho. Mano, tem que ser macho. Tem que chegar aqui no meio, colocar a roladura na mesa. Tem que ficar rolando na mesa, porra. É isso, nós é assim, porra. Cara, o CS é... O CS é o pai de todos, eu acho. Eu sou suspeito a falar. Desculpa aí a galera dos outros jogos, mas eu acho que o CS é o pai de todos. Que mané desculpa, mano. Que mané desculpa, velho. Nunca peça desculpa pela sua opinião, irmão. Se você tem uma opinião, não peça desculpa. Você vira e fala, mano, pra mim o CS é o melhor e pronto. O pai de todos, o que chegou primeiro, o jogo que tá aí, mano, há vários anos, há mais de 10 anos, entendeu? Não tem desculpa, velho. Não tem que falar, desculpa aí o League of Legends, desculpa aí o Free Fire. Não tem desculpa, irmão. Sua opinião é sua opinião. Deixa eu tardo aí pra te ajudar, mas não deu bom não. Então vamos no cu. Deu não. Passa aí, velho, mesmo que eu já faço contigo. Vai, bora. Vamos mandar junto e matar dois... Ô, louco. O que é que foi agora, velho? Não é possível, mano, que tu fez uma fake task numa luzinha que não tem fake task, velho. Você tá de brincadeira, eu acabei de fazer o fio. Você tá de brincadeira, Detetiba? Ou você tá de brincadeira... Confio, confio, confio. Meu amigo, eu acabei de fazer o fio da DM. Não, qual que é? Fala, fala, moça, Detetiba. Vamos lá. Não tem como tu fazer, porque o primeiro... Como assim? Porque o primeiro jogo é o depósito. Não dá pra começar... Nossa, cala... Mano, cala a boca. Lógico que não. Lógico que não. Tá maluco, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você... Meu Deus do céu. Se fosse o taco... Eu quero chegar lá e falar, velho, sem maldade, velho. Quando eu falo, eu jogava junto, o bagulho era louco, tá ligado? Mas não tinha dinheiro mesmo, tá ligado? Porra, eu dormia junto, porra. Ele virava de ladinho, eu já colocava nele. Porra, né? Já dormia como? Porra, quentinho. Tá ligado? Quentinho. E não tinha essa, não, velho. Não tinha essa, não. E não tinha gritaria, não tinha nada. O bagulho era tudo quietinho, tudo no sigilo. E às vezes ele batia a palma e eu dava a tapa na bunda dele ao mesmo tempo. Tipo, o nego achava que só tava batendo palma. De alguém a tapa na bunda junto com as palmas, tá ligado? Aí o nego via, porra, o nego via e fala, o que tá acontecendo? Ele fala que tava cantando parabéns, mano. Ah, velho. E não tem essa de ficar de fofoca, não. Vai, tira o som, não. Tira o som, tira o som. Tira a tela. Vai, 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 vai. Clicou, tirou o som e tirou a tela. Foda-se. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caralho. Agora eu não sei se ele tá lá. Não sei se ele tá lá. Eu não sei se ele tá lá. Se ele tá. Agora, porra. Não sei se ele tá girando até agora. Ele ficou girando. E perdemos. Perdemos, meu Deus. Mentiras. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. A animação não foi. Eu volto e ele começou a rodar, cara. Que hippie. Mas isso não significa que é baixo. Venderam cold. Não é, porque pelo que o Kogu tá falando, são propostas bem diferentes. Venderam farm. São, são propostas diferentes. Tem um valor diferente, sim. Ele me deram, minha rola. E confirmo isso, é verdade. Exatamente pelo valor do orçamento. Por isso que eu queria, só pra querer... Mais uma vez, mais uma vez. O que que os streamers fazem? Eu vou explicar se você não sabe. O streamer quer peidar, tá ligado? Aí ele vai, ele muda o microfone, ele olha um pouquinho de lado, assim, como se estivesse falando com alguém lá longe, tá ligado? Então fala assim, Oi! Ah, tá! Beleza! Valeu! Aí ele volta e desmuta. Mas nessa hora, ele não tá falando com ninguém. Ele só tá dando aquele peidão monstro, tá ligado? De graça, vai poder abrir uma caixa de graça e é isso. Cara, o bootcamp é 3 de janeiro. 4, 4 de janeiro. Caralho, já? A gente vai sair dia 3. Foda, né, velho? Você viu lá o CT top aí dos caras, né? Você é louco, velho. Nossa, eu não vejo a hora de chegar lá na Europa amassando. Deixa eu dar um pé aqui, pega ela, pega ela. É louco, você acha que seu pai não vai cuidar de você, cara? Tá maluco? Você começa a namorar alguém, tá ligado? Não conta nem pra mina, velho. Não conta nem pra mina. Se você não contar pra mina, qual que é a chance? Qual que é a chance de eu terminar com você? Ela nem sabe, velho. Ela nem sabe, velho. Ou seja, namore alguém, não conte pra ninguém, nem pra ela, velho. Não tem como ninguém estragar, é impossível. O que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Nem a própria namorada sua. É Neijo, filha de uma puta. É teu, pô, Clutch? Tá sem kit, eu acho. Que beleza. Caralho, Raul. O Fer gosta muito do Fary. Eu gosto. O Fary, se eu não confiasse em você, Fary, eu jogava igual um bundão. Mas como é você, velho, como você, como você direto, mano, na moral. Que beleza. Cadê o maluco? Aqui, 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 no África. Banda aqui pra matar ele cego. Banda pra matar ele cego. Valeu, mano. Meu Deus! Mano, eu fui dar um toquinho nele, ele deu um pulo, eu não dei a HS1. Meu Deus do céu! Calma, calma. Você ainda tem como colocar todos esses hits aqui e fazer virar uma Raul. Quer aprender como é que faz um M4 a 4 Raul? Quer aprender? Quer? Não vai ser aqui, não. Ah, aqui não vai ser, não, filho. Ah, aqui não. Rap, em de outro lugar, demônio. Rap, rap, em de pra lá, filho. Se eu jogaria um time full gringo, eu jogaria. Agora eu não tenho mais escolha, né, agora. Agora, antes podia ser só um brasileiro, né. Agora não tem mais. Rip, rip de outro lado. O cara não gostando de casar o Ferdinando, viu? Pode ver aqui, ó. Você pode ver que, mano, ó. Olha como é que a gente dormiu aqui, ó. O Fallen já tava na posição, ó. Ele já tava sentindo. É que eu tô virado pra cima, você acha que não tá acontecendo nada. Mas o bonecão tá virado pra esquerda aqui, tá ligado? Tá encostando nele. Ele tá até, ó. Ele tá gostando, ele tá gostando. E eu tô de boa. Tô fingindo que nada tá acontecendo. Essa hora, na real, essa hora, na real, eu não vou mentir, não. Essa hora eu tava colocando, tá ligado, no Fallen. E aí o cara da câmera entrou, tá ligado? Aí a gente tava disfarçando. A gente tava disfarçando. Pode ver, ó. Claramente eu tô disfarçando que eu tô dormindo, tá ligado? Tem gente que morde a Frank. Tem gente que segura, ó o Fallen aqui, ó. Olha lá, ó. Segurando a Frank. Falo pra vocês. Mano, é que vocês não sabem a verdade. Se soubesse, ficaria enojado com a verdade. Ó, tem um fogo em cima da areia e um na Nilva. Tá na Nilva invertida ali. Ai, dentro da liga! Ai, liga, liga, liga! Na direita da liga. Oh! Libina! Libina escondido, libina, velho! Vai, 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 vai. Passou varanda? Pode esparar? Não, não, bota mais aqui. Vai, 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 vai. Ele voltou. Patrocinador oficial for esportes hybrid. Ah, na Nilce tá postando, cara. Não tô com a minha, tá bom. Ah, que vontade de cheirar! Vontade de cheirar! Ele zoa, né? Ele zoa na rua, né? Baguei. Baguei. Pô, eu sou bom pra Igor. O cara... Eu sou toda Igor. Me mata, incrível. Minha cabeça é parecida do tamanho da minha pula. Mãe, Mãe, Mãe!